GIGPLAY GIGPLAY Nintendo veio a público para solicitar a Study Party que anunciem logo seus jogos grandes É isso que essa notícia aqui fala Nintendo solicita a Study Party para anunciar logo, lançar logo os seus jogos o mais rápido possível A Nintendo está carregando a promessa de trazer jogos first in Study Party para o console Ela falou que teria isso no Switch e é a base de Kyoto japonesa lá está querendo botar fogo na parada Teve um pronunciamento lá, uma entrevista e que teve as seguintes palavras Aqui no final o que é importante O executivo de uma companhia de software disse que a Nintendo pediu para que seja introduzido logo no mercado Os grandes lançamentos mais rápido possível Isso aqui na verdade não foram palavras da Nintendo Foram palavras de desenvolvedoras parceiras da Nintendo que estão lançando jogos para a Nintendo Switch Não foi dito qual, não foi dito se foi EA, Ubisoft, enfim Mas parece que a Nintendo está pedindo para a galera Corre aí galera, corre aí que eu estou fazendo o meu, vocês tem que fazer o de vocês A gente sabe disso, a Nintendo lançou o Nintendo Switch com o Zelda Breath of the Wild, um jogaço Logo depois veio o Mario Kart 8 Deluxe, que é um remaster com alguns conteúdos a mais do Nintendo Wii U Só que pouquíssimas pessoas tiveram o Nintendo Wii U e grande parte da base instalada do Switch Não são jogadores que vieram desse console, do console anterior da Nintendo Então veio muito bem-vindo ARMS Nova IP está aí na beirada para chegar também Também temos Splatoon em julho, Splatoon 2 Logo depois vem Xenoblade Chronicles 2 Depois vem o Fire Emblem Warriors com parceria com a Coi Tecnico Tem o Mario Odyssey E também saiu com o One to Switch Então a Nintendo nesse pequeno intervalo aí de 10 meses, sei lá, 9 meses de console Conseguiu trazer vários jogos grandes dela, né? E agora falta a Story Party fazer o papel dela Só que tivemos lançamentos, vamos ter lançamentos em maio, por exemplo Como se Ultra City vai ter dois The Final Challenge Vai vir o Minecraft aí, versão Switch com conteúdo do Nintendo Vai vir o NBA 2K18, que a gente vai falar sobre ele nesse aqui vídeo Vai vir falar sobre FIFA, vai vir FIFA também, que a gente vai falar no vídeo Outros também, o NBA Playgrounds, que eu tô até abaixando aqui Deixa eu ver se já baixou, pra fazer gameplay É, temos Sony Party? Temos Mas a Nintendo quer que as grandes Sony Party, a não ser os grandes jogos logo Ó, já baixou, tá aqui, ó NBA Playgrounds, daqui a pouco tem gameplay no canal Então, ela quer que as grandes se pronunciem logo Porque, cara, com o pronunciamento de grandes jogos Gera mais interesse, gera mais venda do console E, consequentemente, tem mais gente, né? Basta estar lá, mais gente pra comprar os próprios jogos da terceira Então, é um shake hand, né? É um aperto de mão de um lado e do outro A Nintendo com a sua parte, a Toy para com a outra parte E as duas ganham, né? Bom, então, partindo desse princípio Vamos falar, então, da EA Que é uma grande Toy Party Que está apoiando o console É, por sinal, FIFA 2018 vai sair pro Nintendo Switch Já foi confirmado várias vezes Não vai ser uma versão exclusiva com conteúdo exclusivo Tipo, uma versãozinha de lado, assim, um portezinho Não, vai ser a versão FIFA 2018 mesmo O que tiver pras outras vai ter pro Nintendo Switch E o CEO Andrew Wilson A última plataforma da Nintendo Que é o Nintendo Switch Bom, eu acho que já deveria ter saído desse considerando, né? Eu acho que a EA Não só a EA, cara Diversas outras É... Toy Party estão dando muito mole com o Switch Ele já se mostrou Ter uma vendagem boa Ele já se mostrou que... É... É... Pro que veio Ele mostrou sucesso De venda, de aceitação Com os jogos da Nintendo Pô, Bomberman, cara Bomberman que é um jogo simples Vendeu mais de 500 mil unidades, entendeu? É... E o Antio Switch, cara Vendeu pra caramba A... Os jogos de... De... Virtual Console, entre aspas Da CNK Vendeu mais de 200 mil unidades Juntando todos Então, né? Ô Toy Party Vamos acordar, né? Vamos acordar aí Vamos lançar coisa pro Nintendo Switch Que vocês estão perdendo dinheiro É... Realmente Porque a galera tá na hype do console Tá querendo comprar Eu não duvido nada Que esse Nibei Playgrounds Venda 300 mil unidades A galera tá aí com o console Tem jogo bom Tem Tem Zelda, tem Mario Kart Tem Boberman Tem MC Tsuna Tem vários jogos Mas a galera quer coisa nova Se lançar... O que lançar no Shop Logicamente se for de qualidade Esse NBA Playgrounds É... Nostalgia pura do NBA Do Super Nintendo Se lançar coisa de qualidade A galera vai comprar Então vamos acordar aí Ô Toy Party Vamos lançar coisa pro Switch E a EA tá acordando Tá demorando Demorou Pra pensar Olhar nisso Fazer isso A Capcom já tá ligada A Capcom já falou Galera Meus Toy Party Vão sair, ó Na reunião de investidores A Capcom já falou Jogo multi-plataforma Vai sair pro Switch Porque ela sabe Que o bagulho tá vendendo Se lançar, sai Se sair Resident Evil 7 Pro Switch Vai vender pra caramba Vender mais no Xbox One Se bobear Eu não duvido nada Então galera Vamos acordar aí Vamos acordar Falando em jogo E lançamento Além da EA Cup Que foi 2018 Temos o lançamento Do NBA 2K18 Sei lá 2K18 Com a edição especial Do Shaquille O'Neal O Shaquille O'Neal Vai fazer uma participação Muito especial no jogo Foi anunciado 3 versões do jogo Tá A básica Que é normal O jogo normal 60 dólares A Legend Edition Que vai custar 100 dólares Você vai ganhar dinheiro do jogo Vai ter Vai ter algumas adicionais Blá blá E a versão Legend Edition Gold Que vai custar 130 dólares Com muito mais conteúdo adicional Essas 3 versões Vão estar disponíveis Na versão física e digital Para o Switch PS4 E Xbox One Tá Na verdade no caso do Switch Somente versão física Essas edições aqui Somente na versão física Não sei porque Talvez porque O jogo seja muito Não sei Não faço ideia Não faço ideia Por que que vai ter para o Switch Em digital Será que o jogo é grande E eles não quiseram Forçar o cara a comprar um SDK Sei lá Não entendi não Mas ok O lançamento do jogo Vai ser dia 19 de setembro Se você comprar A versão Legend Ou Legend Gold A partir do dia 15 de setembro Você vai poder jogar O anúncio do jogo Das capas e etc Foram feitos pelo Shaquille O'Neal O próprio Shaquille O'Neal Aqui Num vídeo Anúncio do PS4 E aqui está A capa do Legend Edition Gold E do Legend Edition O Legend Edition Gold Está muito zoado Olha a cara do malandro Está muito engraçado Mas beleza Está aí galera NBA 2K Eu não lembro como é Se fala 18 em inglês Foi anunciado E está aí A mesma versão Que vai sair para os outros consoles Vai sair para o Nintendo Switch Eu acho esse jogo muito bonito Eu não gosto muito de jogo De basquete realista Eu peguei o NBA Playgrounds Graças a um escrito Que me cedeu o Shopcard Muito obrigado mais uma vez Mas eu estava pensando em pegar ele Mas não Agora a nossa médica Não tem grana Porque é um jogo mais arcade É um jogo mais zoeira Sabe Não é aquela parada séria Eu não curto muito Jogo de esporte Ainda mais sério assim Mas o NBA 2K É um jogo muito bom Gráficos bonitos Jogabilidade boa Vale a pena Para quem gosta de jogo de esporte Beleza? Então vamos lá Vamos continuando aqui Falando de grana Dinheiro Bufunfa Analista De mercado Prevê Que as vendas do Switch Irão dar Uma quantidade Muito boa De lucro De receita Para a NVIDIA A RBC Capital Markets É analista De mercado Ela prevê Que a NVIDIA Irá ter um ganho A um aumento No faturamento Do ano fiscal dela De 300 a 400 milhões De dólares Graças às vendas Do Nintendo Switch Que é Que é A empresa Que está por trás Do poder Do console A NVIDIA É aquela que está Por trás do poder Do Nintendo Switch Beleza? E a expectativa É que venda De 8 a 16 milhões São as unidades No ano fiscal De 2018 Que se encerra Em março É... É... Na verdade Eu não sei como é Que é o ano fiscal Da NVIDIA O ano fiscal da Nintendo 2017 Encerra em março 2018 Mas enfim A NVIDIA aí Estima-se Pela... Pela... Por essa... É... A análise de mercado Que vai lucrar a mais Vai receber Vai ter de receita A mais Do que normalmente tem De 300 a 400 milhões Para você ver como Que o Switch Está vendendo Como o mercado Está positivo Quanto ao console A galera Está apostando Forte no console A galera Está confiando Nele E... A expectativa É essa aí De 8 a 16 milhões Que venda Que dê um lucro De 300 a 400 milhões Para a NVIDIA Imagina isso Para a Nintendo Porque a Nintendo Não vende só hardware A Nintendo É deventora Nesse hardware Aqui A NVIDIA É parceira Tem um percentual Só que a Nintendo Além de ganhar no hardware Ela ganha também no software Zelda é dela Mario Kart 8 é dela Spatum Arms Fire Emblem Warriors E a parceria Free Tecnais Ela também ganha Snowblade Conn Kosoz É dela Mario Odyssey É dela Então né Fora o que vai ser anunciado Ainda tem aquela parceria Do Rabbids Com a Ubisoft Enfim Nintendo vai ganhar muito dinheiro Com esse Switch Não tenho dúvida Como eu falei Nintendo Switch É um sucesso Para ser sucessão Doutor e pare Vamos acordar Vamos acordar Que aí você faz O Switch Então ser um sucessão Senão o Switch Vai ser um sucessinho Só que já está De bom tamanho Para a gente Que um sucessinho Já vai ter bastante jogo A ideia do Nintendo A gente quer que o bicho exploda Quanto mais jogo Para a gente poder jogar assim Lá no vaso Quando está lá Naquele momento de reflexão Ou então para a gente tirar Os consoles E botar aí Joga um pouquinho Joga aí Joga aí comigo Mas é que você não quer Vários jogos Para essa tecnologia Para essa proposta De esse console Que é um dos motivos De estar vendendo Para caramba Cara Então Vamos vender Então ele pare Vamos acordar aí Vamos lançar jogo Para o Switch Para poder A gente cada vez mais Ter jogos E uma vinda Prolongada Desse console Que está sendo Bem quisto E adorado Por todos os donos Beleza? Então vamos lá Vamos continuar aqui Uma notícia Bem longa Mas eu vou Falar só alguns pontos E mostrar umas coisas Para vocês A Nintendo Epic Games Que é a responsável Por trás da Unreal Engine 4 Informou qual foi o processo De produção Do suporte Do Nintendo Switch Para a Unreal Engine 4 Eles já estavam Querendo fazer isso Há muito tempo Já tem relacionamento Com a Nintendo Há muito tempo E algumas coisas Foram interessantes Que eles falaram Como por exemplo O Switch usa uma criatura Parecida com o computador Então isso fez com que Foi ser mais fácil Para portar O Switch É muito mais Aberto A receber A Unreal Engine 4 Por sua tecnologia De estrutura De hardware De desenvolvimento Do que os consoles Antigos da Nintendo Então foi muito mais fácil Desenvolver As versões atuais Da Unreal Engine 4 Estão aceitando Suportando nativamente O Nintendo Switch O Nintendo Switch Está preparado Para Desenvolvedores individuais Ou então Indies que seja Estejam aptos A desenvolver Títulos para o console Na Unreal Engine 4 Porque a Engine Ela é totalmente Adaptada Para o console Eles falaram aqui Nesse relato Que ela já está Preparada para você Utilizar o Joy-Con Normal Ou cada um de um lado Está adaptada para Os perfis No portátil Perfil No dock Então O cara que vai desenvolver Jogo Ou portar jogo Na Unreal Engine 4 Para não ter um Switch Não precisa se preocupar Com essa funcionalidade Porque já está no artigo lá Se ele quer utilizar O Joy-Con separado Está lá Pronto Se ele quer utilizar O modo portátil Para abaixar O poderinho do gráfico Fazer um downgrade No jogo Para poder aparecer Uma telinha menor De 720 Já está lá Já está pronto Para ele Já está pronto É só ele chegar lá E fazer Foi resolvido um feedback Das desenvolvedores indies Do quanto é fácil Desenvolver Para o sistema O que o desenvolvimento É muito barato Custa menos de 50 mil Iens O que mais aqui Tem muita coisa Que eles falaram aqui Vai estar na descrição Se vocês dão uma lida Joga no Translator Que já dá uma ajuda É Um jogo Para poder Ficar jogável No Switch Os jogadores Precisam apenas Apertar um botão Porque está tudo Já pré-feito Está tudo configurado É muito loucura O Shinoyama Que é o cara Da Epic Games Demonstrou que Como ele faz Para poder adicionar Um local Um suporte De multiplayer local Num jogo De carro Em Alguns minutos Tipo Alguns minutos Lá Tipo Sei lá 10, 15 minutos Ele foi lá Desenvolveu ali Pronto No jogo de corrida Já está dando suporte A local multiplayer Local multiplayer Quando ele fala Pode ser também Aquela dividida Ou então Vários switches Conectados em uma rede Só que o switch Dá esse suporte É uma coisa Também é um diferencial Do console Tanto no modo dock Quanto no modo portátil Você pode juntar Até 8 switches Para poder jogar Multiplayer local Tem várias paradas Muito legais E uma parada Muito interessante aqui Que é a tech demo Uma tech demo No caso É uma demonstração Da Unreal Engine Que é muito bonita Vou deixar passar aqui Para vocês Dá uma olhada nisso aí Deixa eu abrir aqui No Youtube Que aí fica Com a tela maior Conseguem ver melhor Olha só Essa tech demo aí Tá rodando É Roda no switch Nessa qualidade A 720p Tá Isso tudo você tá vendo aí Essa coisa bonita aí Desse jeito Roda A 720p No switch E o carinha Da appgames Falou que facilmente Com pequenas configurações Consegue colocar Para rodar da mesma forma Em 1080p Então tá aí O poderinho que o switch Consegue Fazer O poderinho do switch É o suficiente Para poder rodar Isso aí que vocês estão vendo Bonito Então dá para solipar E lançar E lançar Jogos bonitos Funcionais No console Ok Que aí não tem Movimentação Partícula Bando para todo lado Mas é uma demonstração Do que o hardware do switch Consegue reproduzir E facilmente Como foi explicado aí Eu aconselho que vocês vejam Uma matéria completa Porque é muito interessante Mas resumidamente É isso Eles falaram que A Unreal Engine 4 Está preparada Para todas as funcionalidades Do switch A um apertado de botão E esse é o poder Que o console roda Graficamente É um dos exemplos Do que ele pode fazer Né Suporte Multiplayer local É Suporte A Downgrade Para o modo Portátil Essa troca De profiles Troca de perfil De De Configurações De Gráfico Automaticamente Já está in ativo Na Unreal Engine 4 Então É muito fácil desenvolver É muito fácil Portar E mais uma vez Peripari Vamos acordar Olha o switch bombando Aí vocês ficando para trás A Komi já levou a dela Não duvido nada Que o Ultra Street Fighter 2 Que é a Final Charge Por mais que esteja caro Venda por volta De 300 400 mil unidades Você acha que isso é pouco? 40 dólares Vezes 300 mil unidades Vai dar dinheiro Para caramba Para a Capcom Vai ganhar um dinheiro Ferrado Que não gastou Nem metade Para desenvolver O jogo Acho que gastou Sei lá 5% disso O jogo foi muito barato Para a Capcom Então galera Vamos acordar Vamos acordar E lançar jogo Para o switch Que o switch Aguenta Olha aí Logicamente Os jogos Mais bonitos Do PS4 Xbox One Não vão rodar Igual Não tem no switch Não adianta Como eu sempre falei Um jogo De PS4 Bonitão Não vai rodar PS4 10 vezes O tamanho disso aqui Não vai rodar Igual Mas o switch Faz bonito Principalmente no modo Portátil Então desenvolvedoras Lança aí Dê a opção Para o seu público Galera O Tony Pai Dê a opção Para o seu público Ou você dá para ele A oportunidade de ele jogar Portátil E um gráfico aceitável Na Dockstation Um multiplayer local Ou você dá a opção Para ele jogar Mais bonito Nos outros consoles Mas dê a opção Você vai sair ganhando No final Obviamente Dependendo do jogo Certo? Bom galera Com essa notícia aqui Eu me despeço Desse vídeo Acho que ficou bem grande Aqui Deixei a trilha sonora De Splatoon Para vocês Nem fiquei trocando A música por notícia Porque eu sei Que tem a galera Que gosta de trilha sonora De Splatoon E Splatoon está chegando Galera Só daqui a pouco Está aí julho E a gente vai ter Um torneiozinho Na E3 Daqui a pouco Eu trago vídeos Da E3 Já quando chegar Umas perto Minhas expectativas Notícias sobre O que pode ser Que tenha por lá Stand, etc Bom, enfim Esse é o vídeo aí De Nintendo Switch Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like maneiro Se inscreva-se Muito importante Escrever no canal Que você se inscreva-se Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo E o 3DS Mais Switch Quer ver gameplay De Nintendo Switch Convido aí pra cá Pra gente pra se inscrever Na canal de Gplay Que é a casa da Nintendo No YouTube brasileiro Beleza? Vou ficando por aqui Não se esqueça Das redes sociais Estão na descrição Grupo no Facebook Caixa postal Se quiser mandar Porque é coisa Já tem coisa na caixa postal Tem que pegar Daqui a pouco Tem vídeo novo aí De itens recebidos Na caixa postal Beleza? Ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live ou gameplay Galera Valeu Fui